Bom dia, pessoal! Estamos começando mais uma semana aqui no nosso canal AceleraXport. Seja bem-vindo e bem-vinda a mais essa semana. Se você ainda não me conhece, eu quero me apresentar. Eu sou o trader Carlos Moura e que criou esse canal AceleraXport. É para levar conteúdo gratuito para você que quer fazer uma carreira no comércio exterior. Seja você um empresário, uma empresária. Seja você um profissional que busca se especializar. Seja você um estudante que está começando a carreira e sonha desenvolver alguma função dentro do comércio exterior. Esse canal foi feito para você. E semana após semana nós levamos conteúdo de qualidade para justamente somar com esse propósito. Somar conhecimento, tá certo? Aqui no nosso canal você encontra mais de 500 vídeos que você pode explorar. Nós já estamos completando 5 anos nesse trabalho incessante. E você pode aproveitar os conhecimentos que estão aí nos diversos vídeos, nas nossas playlists. Nós temos diversas playlists com logística, com marketing, com tecnologia, com inovação. Então aproveita esse conteúdo, tá certo? E eu quero fazer um convite para você nessa semana. Responda a nossa pesquisa. Nós estamos pesquisando as suas necessidades de treinamento. Vai ter um link aí logo abaixo. Eu peço que você responda essa pesquisa. Coloque lá os seus interesses. É, inclusive, nós gostaríamos de saber quais são os horários mais convenientes, tá? Para você fazer os cursos. Nós, atualmente, fazemos aos domingos. Que é justamente uma forma de não alterar a sua rotina. Mas existem outras demandas, outras necessidades. Coloque aí as suas necessidades de horário e tudo mais. E quarta-feira, tá? No meio da semana, a gente sempre distribui o conteúdo para vocês. Atualmente, nós estamos fazendo o curso Master Trader, a terceira turma. E não estamos fazendo vídeo-aula. Mas sempre propondo conteúdos que você já tem aqui no canal para que você saiba mais. E a próxima dica vai ser logística. Para que você assista um dos vídeos mais vistos do nosso canal. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Ótima semana. Abração. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho